Canal, você acredita que essa geração que nasceu aí com a internet é mais narcisista? Pensa mais no próprio bem-estar do que no geral, na comunidade? Como professor e tendo contato com jovens há mais de 37 anos, eu sou obrigado a discordar, porque eu acho que todas as gerações são narcisistas, e dizer que essa geração pensa mais em si, lembrando que as anteriores fizeram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e fizeram genocídios, desde o genocídio da Namíbia, o genocídio armênio, o genocídio de judeus e todos os outros do século XX. Se essa era a geração generosa, se essa era a geração que se entregava, eu prefiro os narcisistas atuais. O que eu acho que a diferença é que eles não têm mais projeto de carreira dentro de uma única empresa, não existe mais o que Sartre chamava de projeto de vida, no sentido, eu vou entrar em tal sistema bancário e vou até o topo. Eles buscam um prazer um pouco mais imediato que um prazer de médio e longo prazo. São mais visuais, são mais holísticos e realmente gostam do retorno positivo, mas isso não é só do jovem. As religiões oficiais com mais de mil anos estão no mesmo caminho, falando de salvação, felicidade, progresso, teologia da prosperidade, ou seja, não são só os milênios. Hoje, ninguém mais quer a dimensão trágica da existência, tenha 70 anos ou tenha 16. Agora, eles não são certamente mais egoístas do que os outros, apenas não têm as mesmas ilusões que outras gerações tiveram. Carna, o mote dessa reportagem foi o seguinte, será que tantas regras e o politicamente correto estão travando os nossos ímpetos criativos e também desbravadores? É, nós temos uma geração da espécie humana que está registrando mais patentes do que no passado, continuamos produzindo arte. Então, dizer que nós temos menos criação não se sustenta nas imensas inovações que vêm do Vale do Silício ou de outros lugares. Eu acho que os jovens têm uma outra perspectiva. Em geral, quando eu digo que os jovens não querem mais nada com nada, apenas significa que eu preciso fazer colonoscopia, quer dizer que eu envelheci, que eu não estou mais na vanguarda, está na hora de usar aquele método que a natureza, ou se preferirem Deus, utiliza para renovar as gerações, matando uma geração e deixando que uma nova emerge.